E aí rapaziada, beleza? Finalmente chegou a força. O que deu para colocar o último vídeo foi aqui e lá. Então agora eu quero ver se eu adianto para terminar logo esse serviço. E olha os pepinos. Eu estava com o gás da Ming cheio. Eu perdi todo. Por quê? Quando veio a força, deve ter vindo com uma amperagem maior, uma vantagem, e deve ter queimado uma válvula. Fora o torneio que eu tive que inverter. Então, acabou a força. Tira tudo da tomada para evitar esse estifino. Mas, vamos lá. Ah, antes, não esquece. Se inscreve, compartilha aí, ativa o sininho. Que aí toda vez que eu colocar vídeo, vocês vão se avisar. E vamos começar. O que eu vou fazer agora? Eu já fiz a puxa. E eu vou fazer uma pecinha. Aqui, eu não sei se está dando para ver. Ela vai aqui. E vai aqui na bandeja. Que vai ser o suporte. Então, eu estou cortando, medindo aqui. Para depois fazer a dobra. E eu vou aproveitar e mostrar um dispositivo que eu fiz. Para quem não tem dobradeira, não ficar batendo com o martelo na morsa. E eu fiz, eu vou mostrar para vocês. Com peça de ferro, velho. Beleza? Bora lá. Eu comentei com vocês que vem a força e tem que inverter os motores. E eu acho que eu não expliquei direito. Então, eu vou tentar explicar Do jeito fácil. Então, quando... São aqui entre fáceis. São três fáceis. Se você inverter uma fase, você inverte todos os motores. Que nem eu fui pegar a furadeira agora. Ao invés dela virar para a direita. Para furar, ela está virando ao contrário. Então, vou ter que inverter. Como eu faço isso? Eu poderia inverter lá em cima. Mas eu vou inverter aqui na tomada. Como é que é a inversão? Eu pego qualquer um desses fios. E inverto. Só fazendo isso, ela já volta na rotação. Tá? Então, vou mostrar aqui. Uns 20 minutos. Vamos ver se deu certo. Agora deu certo. Lembra? Ela vem furando. Então, é isso aí, rapaziada. Mais um atraso. Mas a gente vai conseguir. Ver o que é o prejuízo. Estourou o transformador lá. Até agora eu não consegui fazer a oficina rodada. Dá uma olhada aqui. Estou tentando ver se consigo arrumar aqui. Mas se não, vai ter que chamar o técnico. E eu vou ter que usar a máquina de solda eletrodo. Só para pontear. Então, olha o que está acontecendo. Está pipocando. E o prejuízo. Vamos tentar trabalhar lá com o que tem na mão e esperar. Mas eu vou continuando. Bom, moçada. Faz uns sete anos que eu não pego em uma solda elétrica. Vamos ver se eu consigo aqui. Dar uma soldada nesse dispositivo aqui. Para a gente continuar o serviço. Vamos lá? É. Vamos ver se. Cuidado, pera aí. Dá para quebrar o galho, moçada. Vocês lembram que eu tinha que fazer. Dobrar essa chapa aqui. Para fazer o suporte. Como é que você vai dobrar? Podia ser na morsa com martelo. Mas eu gosto de ferramenta. Eu fiz, olha. Esse dispositivo. Isso aqui é uma faca. De dobradeira. De máquina. Tudo comprado em ferro velho. Então, vem aqui. Aperta. Isso aí é para quem tem uma prensinha hidráulica. É fácil. Então, olha. Aí eu venho aqui. Está feita uma dobradeirinha. Aí eu venho com a chapa. Alinho ela. Você colocar bem certinho. E... Tira. melhor que na morsa, e aqui você vai em qualquer ferro velho, é capaz de vocês acharem lá, mais uma dobrar, depois é só dar uma acertadinha no esquadro e está pronto o suporte para ele arrumar a máquina de solda, um problemamento, vamos ver, e já fiz o suporte aqui, não sei se vocês entenderam, aonde vai esse suporte, vai aqui, ele é que vai dar o movimento da bandeja, então vamos lá, vou preparar o alinhamento aqui, e vou mostrar também um outro dispositivo que eu tenho para fazer serviço Minha torrinha de alinhamento, bom, agora eu vou marcar as bases aqui, está tudo mais ou desnivelado, então o que tem que fazer, encostar bem, marcar e agora, fazer o soldar aqui, cortar o cano, o tubo, e vou mostrar um dispositivo para fazer encaixe de tubo, o pessoal chama de boca de louco rapaziada, esse é o dispositivo de encaixe de tubo, o pessoal chama de boca de louco, como é que ele funciona, pessoal, nós vamos soldar lá agora a bandeja, está vendo aqui o encaixe, o pessoal costuma bater com o martelo aqui, amassa e solta, ou solda assim, mas não fica bom, então eu fiz esse, mais essa ferramenta, simples, então como é que ela funciona? Escreta a cabeça com a cachorrada não, vem aqui, e você pode fazer em vários ângulos, fechou, vou colocar um pouquinho mais, aqui é um ângulo de 90 graus, isso quando a furadeira ajuda, ajuda, o probleminha dá mesmo, um pouquinho de paciência, então como é que ficou? olha a diferença, o que que é melhor? dá um acabamento melhor, um serviço e um encaixe melhor, tá vendo? então esse é mais uma ferramenta que o véio fez aqui, entendeu? e ela pode fazer em 90 graus, 30, você vai regulando ela tudo aqui ó, vai aqui, 35, do que que você quiser, toma mais uma ferramentinha do véio aqui, tem que fazer bem feito, bem explicado, pra não ter dúvida, eu falei que tava um encaixe perfeito, mentira, tá vendo aqui, não tá um encaixe perfeito, porque eu furei uma serra a copo de uma polegada, que é o tubo, e aqui tem uma e um quarto, 32, então, aqui eu vou usar outra serra, pra vocês verem, se vocês usarem o tubo igual, agora sim ó, tá dando aí editora chefe? agora tá certinho, tá, vocês desculpa aí a rata, isso é o encaixe perfeito, é o que eu vou fazer lá, chegou um equipamento novo aqui, que o amigo emprestou, então é o véio na era do laser, o que que é? eu vou tentar alinhar ele, com esse feixe de luz, é só falar raio laser, né? mostra bem aqui, Solange, ele dá um alinhamento perfeito, então eu tô tentando, marquei aqui, marquei o centro do chassi, com esse centro, tá? e vou alinhar ele, e vou alinhar ele, pra tirar o espalho, pra tentar fazer o melhor possível, bom, aqui tá, uma nota aqui foi, tá na linha do chassi, no centro que eu marquei, agora dá pra ver um pouco melhor, né? e aqui ó, esse é o centro do chassi, então dessa medida, eu vou puxar todas, então vocês viram que agora é um alinhamento a laser, vamos ver se vai dar certo, o rapaziada, eu queimei a língua, pensei que isso aqui ia ser mais fácil, não foi, aqui tá a bandeja que eu fiz, tá? o que que tá acontecendo agora? eu não tenho estrutura pra fazer uma outra bandeja, aí eu estive pesquisando lá, eu vi alguns carros só com uma barra tensora, então o que que eu vou tentar fazer? colocar essa barra aqui pra travar essa roda no centro direcionada e fazer cambagem, ela vai trabalhar assim, vamos ver se vai dar certo, se não der a gente volta pra ver, então aqui tá pronta a bandeja, o amortecedor já tá quase ajustado aqui, agora tem esse problema, então vou pegar o material e fazer essa barra estabilizadora, aí eu vou ter que reforçar bem aqui pra ela manter a roda reta, e aí e aí E aí E aí Rapaziada, eu fiz aqui uma pré-montagem Olha como é que ficou Na falta de acabamento, viu? Se vai fazendo a outra roda Então, ela ficou bem Se for o caso aqui, eu ponho um avortecedor mais duro E vou trabalhar Então, vamos ver o que vai dar aqui Tá difícil Tá bem Bem trabalhoso aqui Quatro dias em cima disso Vamos ver lá como é que vai ficar a outra agora Pra testar Rapaziada Essa vai ser a suspensão Se faltar ajuste, a gente vai fazer Tô achando que o avortecedor tá bem mole Mas Pra começar é isso aí Tá Então, só nos mostra aqui O que foi feito Ainda faltam os parafusos Um detalhe Quando vocês forem comprar parafuso Confiram a rosca Porque as vezes o pessoal mistura a caixa lá Vem porca de um Parafuso com uma rosca E porca de outra Então, tá faltando E hoje é sábado Coloquei a barra Aqui eu ainda tenho a opção Durecer o avortecedor Várias coisas E eu vou ter que travar Esse motor aqui Para ele não ficar fazendo isso Então é isso aí moçada Se gostou Dá o like aí Compartilha Ativa o sininho Que aí vocês vão saber Toda vez que eu colocar vídeo Deixa eu falar uma coisa O meu neto me falou Que se eu só tenho uma roupa Eu tô sempre com a minha roupa E eu tenho a mania De quando eu compro camiseta Só preta E compro duas, três Tá Então, hoje a minha Editora mandou Trocar de camiseta Mas eu tenho Quatro, cinco Dez camisetas pretas Tudo no mesmo modelo É preto, é cinza É preto e cinza Para não sujar Mas acaba sujando Então Vamos para o próximo passo O que é o próximo passo? Já consegui aqui com Desmalte e desmalte de mogi Aqui vai ser a base Do volante Então agora Essa semana aqui É fazer A direção E ainda tem muito serviço Mas Por isso que a gente fala Projetos em São Nuno do Velho Obrigado moçada E agora É a base de um E aí E aí Obrigado.